Outra vez Eu te quero mar Mas não deixe secar Os meus pés As canções Acredite ou não Vão dizer onde o sol Se escondeu E depois que a luz Te fizer chegar Tenha sonhos de não Se esquecer E tudo é Mistério e são Histórias Histórias Meu mundo real Vem Vem tão silêncio bom Não precisa dizer Que não vem Outra vez Você deixa o gás Meu amor É o sabor Das marés Eu te quis Eu te quero mar Mas não deixe secar Os meus pés As canções Acredite ou não Vão dizer onde o sol Se escondeu E depois que a luz Te fizer chegar Tenha sonhos de não se esquecer Tenha sonhos de não se esquecer Eu te quero mar As canções Acredite ou não Acredite ou não Vão dizer onde o sol Se escondeu E depois que a luz Te fizer chegar Tenha sonhos de não se esquecer E tudo é Mistério e são Histórias Histórias Meu mundo real Inventa um silêncio bom Não precisa dizer Que não vem Que não vem Que não vem Que não vem Não se esquecer Não vai Nem